galera o que tá acontecendo aqui ou tem ninguém jogando flecha aqui é a encenação do rei leão aí ó aí eu vou cantar musiquinha não não pelo amor de Deus eu já tô voltando eu tô voltando já galera mano que tá assistindo o vídeo aí escolhe o like aí mete o dedo no like favorito tamo junto vamos descer aqui mano eu deixei o server por uma noite olha só o repulho que já fizeram já tem bicha que a gente ia dar com o palo aqui o palo é você que que regritou essa cambada não é mano agora ferrou cara agora só tem gente boa aqui na trilha é uma boa para jogar fora olá deixa eu fazer aqui umas picareta as coisas aqui para pegar a pedra que é né tem tábua né e tem tatu já então vamos lá e pegador de pedra tem tudo já cara tá mano os cara tão 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 brincando comigo já fizeram um regaço aqui na trilha e o Fernando quer pegar o ovo de dragão hoje 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 a noite então hoje nós vamos atrás de um ovo de dragão então não não nós vamos pegar hoje hora que o Fernando entra a tarde né é pegar umas pedra aqui é bastante legal ele tá bastante otimista é ele falou o seguinte né que você que tá otimista mas ele falou assim que nunca tem tanto viado junto é aí cada vez chegando mais aí né não complica né nossa aqui não pega nessa pedra não pega pegar as pedra aqui para vocês já que ninguém farma mais nada né o certo era fazer era fazer mais umas quatro ou cinco hits para encher de pedra né né todo mundo apetou reconectando a mano configuração de rede caralhado não não brinca não velho bem no galera o seguinte olha olha na hora do coisa aqui vamos sair do grupo então Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos ver, deixa eu entrar no grupo de novo Galera, porque o grupo Ruim, cara, deu ruim no grupo Aqui Conectar aqui com a galera Vamos lá Problema de conectividade Deu problema de conectividade aqui Vocês, é internet ruim aí De alguém que bugou aí a internet Ah, é nóis que caiu mesmo Todo mundo caiu? Não É o que? É você, é a internet boa que caiu Não, eu não caí não, eu saí do grupo Porque Tô bugando a minha internet danada A minha aqui é de 100 MB A minha é 400 MB Só de se olhar pra ela Já baixou o jogo Ô, Hancock, toca e apanha aí você Deixa eu levar as pedras aí pra gente E o pessoal tava perguntando Hancock, eu quero que vocês provem aí Como a gente Achei uma mulherzinha no meio do mapa aqui Pega ela, fi Vixe, desoste Tô com o merangue, hein Não, desculpa aí Não, é É uma violência essa mulherzinha aí, cara Que dá até raiva Não pode Eu tô olhando pra ela Eu vou testar em você uma coisa que você não vai gostar Não, ruim é se gostar, né Hancock Porque não vai dar nem pra sentir, né Não, não dá Qualquer formiguinha dá pra você por aqui É só palhaçado isso aí Deixa eu transferir os itens aqui Trabalho escravo Ó, ó Hancock, tá com pedra aqui É, trabalho escravo mesmo isso aqui Aqui é Beto Carreiro, rapaz Deixa eu ver se sente Beto Carreiro, você tá gostando de ficar com chicote na mão aí O que me dá raiva é que a letra maiúscula aqui Ela tá travando Não sei se tá bugando pra vocês na hora de escrever Tá, tá, tá uma bosta Às vezes você escreve com letra maiúscula Ela dá pau Beleza Você tem que apagar o nome Se você não apagar o nome em laranja Em meu caso é laranja O senhor vai ser vermelho, rosa Não sei Mas você tem que apagar Ah, tá Deixa eu ver aqui Ó, eu tô colocando areia aqui no esquema aqui No pilão aqui Pra depois tá fazendo as coisas aí Ô, Beto Carreiro É melhor buscar madeira, palha e pedra Tá Não, pedra eu já tô enchendo aqui O tatu tá cheio aqui Ah, mas vai precisar demais Ah, tá Onde que tá colocando as pedras aqui? Põe na smite A smite já tá quase cheia aqui Você tá gravando? Tô gravando Ah, então pega o dragãozinho pra mostrar É que a galera vai querer saber O que ele pega, né? É madeira, ué? Ele só pega madeira, né? Pega madeira É, ele é basicamente o castor Ele é o castor, mas o castor meio violento, tá? O castor assim que... Que dá torpor Ele dá torpor em bicho também? Pra ajudar na... Na domesticação ou não tem nada a ver? Tá, perto é o LT Tá, eu vou... Ó, já fechei aqui uma parte já, viu? Tá Se quiser mostrar aqui, viu? Ah, o Hancock tá fechando lá, galera? E agora, essa série nova aqui... Porque, assim, não é a série nova É a continuação da série Terra de Dragões A gente voltou aqui pro server da DLC O pessoal tava perguntando pra mim Metralha, vai continuar na DLC? Porque é o seguinte Dá uma olhada aqui, ó Estamos com 11 sobreviventes conectados E o ping tá muito baixo, cara O ping tá muito baixo Então isso daí é bom pra vocês Sem lag e tal Ah, metralha, eu não tenho a DLC Cara, tá R$39,00, tá? A DLC não tá tão caro Você pode tá efetando a compra Tanto com gift card Ou também pela... Pela... O sistema da... Não, não, pega a Pedrão Pega a Pedrão Pega o quê? Ah, peguei Ah, que aconteceu? Não é que eu parei de bater Que aconteceu? Não é que eu parei de bater Não é que eu parei de bater Ah, tá, não é pra pegar, Perguinha? Porque eu gosto de 1kg Não é, pergunto Ah, tá, não Ele ia bater com 1kg, né? É, e eu no fim Acabei pegando Entendeu Oh, e mais uma coisa, galera É... Vocês que tão jogando aí Eu quero que vocês falem junto aí Pra depois ninguém Vim falar merda É... Sobre o sistema aí A gente não vai usar admin Tudo isso daí É o pessoal que vai farmar Né? A única coisa É que... Que eu vou ser O ADM do server Pra mim dá Wipe Dinos Né, ô, Hancock? Tem Wipe Dinos E tem também Os negócios Tem que fazer, né? A gente vai negociar planta Essas coisas aí Ah, é mesmo Tem que spawnar certas coisas Então, aí galera Isso daí vai ser um sistema de troca Vai ser tipo uma lojinha Que eu acho que eu vou até montar Uma basezinha Pode ser até aquela base secundária Nossa, né? É, entendo A gente faz lá A gente faz lá A gente vai fazer o que? Por exemplo A plantinha Y Eu não sei como é que ela funciona Parece que ela paralisa Só o animal E não dá dano Isso daí foi o que eu tava pesquisando Aqui agora Mas Se vocês souberem mais informações Sobre a plantinha Y Vocês me avisam Ahn... E o que que acontece? É... A gente vai precisar de plantinha X, né? Pra dar uma segurada na defesa Eu posso respawnar isso pra vocês Só que daí vai ter um preço Ah, tipo... Ah, sei lá, a gente tá precisando de uma cela de anquilo Ah, 10 plantinhas por uma cela de anquilo 5 plantinhas por um isso Entendeu? Uma forma de ajudar vocês e mostrar também Ah, mas olha, eu quero 1 giga Ah, 1 giga, se vocês quiserem eu respawno Só que a forma vai ser o seguinte Eu respawno do... Tipo assim, coloco ele como selvagem Jogo aí na parte onde vocês querem E vocês se viram pra tamar Não vai ser eu que vai tamar Aí vocês se viram, entendeu? Mas isso vai ter um preço Se perder também não vai spawnar outro É, e se perder, fala assim Ah, não conseguiu tamar, ele morreu Não sei o que é problema de vocês Depois do preço efetuado, o pagamento já era Os eventos vão continuar assim, metralha Vai continuar os eventos do time metralha Vai continuar os eventos da arena A arena a gente vai achar um lugarzinho legal pra tá fazendo arena E o principal É, o serve vai ser pra se divertir Sem abuser, sem nada pra bagunçar A galera não vai usar abuser Pode ficar tranquilo que o único admin sou eu, né? Ô, Hancock, fala oi aí no chat global Oi Não, no chat global, cacete Aí, não Mas eu quero falar aqui primeiro Ai, entendeu Olha lá O Hancock falou oi, ó Eu vou falar oi agora Olha lá, oi Agora, ó, eu tenho a estrela O Hancock só tem a coroinha lá Como se fosse o ADM da tribo, né? O resto do pessoal aí, por favor Que tiver na nossa tribo aí Fala oi também Pra ver que não tem ninguém como ADM aí No server, né? No caso Vamos lá, vamos lá Ô, Hancock, corre oi Que é oi? Eu tenho que tirar a armadilha Quem? Alguém já falou oi? Olha lá Ah, metralha aqui Olha lá O outro já quer espalhar as coisas íntimas da gente Vai, ô Marinheiro Fala um oi aí pra turma ver aí Já coloquei Já? Deixa eu ver aqui Olha lá, galera Ó, o Buda Todo mundo da tribo, ó Ninguém tem estrelinha Só eu Então, quer dizer Eu não vou usar a força Porque eu quero Um server gostoso Um server onde a gente vai jogar Onde a gente vai curtir Onde vai ter bastante Metralha, pode raidar a base de vocês? Pode Vai ser liberado o raid pra todo mundo Vai ser liberado pra todo mundo Ah, mas metralha Se a gente destruir sua base e tal Não sei o que Pode destruir Só que é o seguinte Depois que destruiu a base da galera e tal Tem que dar o tempo pra ele crescer e restaurar de novo Então E o PVP não tá válido ainda Só depois de uma semana Por enquanto deixa a galera crescer, cara E se começar com zoeira Ninguém entrar no server Zoar, bagunçar e falar assim Ah, meu trago, eu vou entrar só pra zoar Vai ser banido Sem aviso prévio Então A gente tá farmando aí Tão bagunçando Vocês tão vendo que o bagulho aqui Tá sendo complicado Aí eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo Todos os O que eu for fazer Porque tem hora que eu vou tá off Eles vão tá jogando Quando tá farmando Então pode ser que eu chegue aí Já tem um dragão Já tem a ovo Já tem um monte de coisa Então É... Vai depender muito da galera aí Não de mim Né? Pode ser não Vai ser Vai ser assim Porque a galera Infelizmente Eles farmam muito Assim Infelizmente não Felizmente, né? Então eles são pessoas assim Bem ativas Então por isso que a gente resolveu unir A TNT junto com a Caiporas Pra ficar bacana E cara Ô... Ô, Mariano Oi Pega bastante madeira, hein, cara Pega? Só que a fome dele tá caindo A fome dele tá caindo aqui Você já usou motosserra? Não A fome dele tá caindo Qual... O que que ele come? Carne? Carne Deixa eu matar algum bicho aqui Porque ele tá A fome dele tá no talo Já Deixa eu ver Aqui um bichinho Nossa, mas já tem uma Sentry Com 74 balas Meu Deus do céu Daqui uma semana Já vai tá com mil balas Só essa Sentry, né? Porque o resto Pra farmar vai ser um saco Mas vai Saco Mas vai Saco Mil Com mil balas Aí, ó Tô pegando carne aqui Porque o negócio tá feio, viu? Sílica aqui é mate É, sílica é o bom Que dá pra ajudar, né? Mas aonde que tem que eu não sei? Eu vou já liberar a motosserra Como é que tem, sílica? É, eu não sei É, eu não sei É, é uma porta de casa Como assim? É uma porta de casa Aonde? Da água, no chão Ixi, é um jacaré ali Aonde? O jacaré é novo? É, ali Pega ele, vamos tamar ele Vamos tamar ele Ele não pega com a águia Não, mas é... Ele toma com cerveja Cerveja? Ixi, vamos encher a cara agora, então Meu Deus do céu Ele tá ali, ó E ele carrega pra dentro da água Fui de uma mãe Tem que tomar cuidado com ele Ah, ele leva pra dentro da água E dá o giro mortal? É Ô, mas então Como é que vai fazer? Com cerveja mesmo? É, cerveja Cerveja mesmo Só que pra deitar ele, ô Buda Ah, o Buda já tá se preparando aqui Já pra pegar as coisas Que no caso é o marinheiro Que engaiada, velho Ô, marinheiro Você vai pegar as coisas? Esse... Eu tô... Eu já liberei o barril aqui Ah, tá Então, mas é o seguinte A gente precisa de flecha Cês tem aí, as flechas, as coisas? Mas não adianta Eu preciso fazer a cerveja Ah, então não adianta Então vou matar ele, então Fazer a cerveja Cuidado, porque esse mexinho aí é forte, viu? Ele é forte, né? Você consegue fazer a cerveja? Ou a cerveja é difícil? A cerveja é difícil Demora pra fazer Ah, então deixa Então vamos matar ele Quando a gente conseguir A gente mostra no próximo vídeo Não, não é não É no barril de carvalho Ah, lá ele que tá vindo Pô, vamos trocar uns polímeros aí, vai Fazer a motosserra Ah, ele soltou algumas coisas aqui Cara, nós tá num lugar bem privilegiado, hein? Com bastante água Vê aí o que ele deu no inventário aí O que ele dá pra ele? Não, aqui ó, aqui ó Ô, Hancock Aqui, eu matei ele Não, não, inventário aqui ó Tá dentro do coisa Ah, ele deu uma flecha de narcótico Uma flecha comum e uma bota só Ó, e a bosta aqui é necessária, hein, gente Não pode deixar que ele derrubou Não tem fiômea Não tem fiômea, né? Não tem fiômea, né? Então a fiômea vai ser cara, hein? A fiômea vai ser pelo menos 1k de metal, hein? Só que eu acho que metal não é tão importante Eu acho que o mais importante é argila, não é? É Aqui a gente deve fazer uma base de argila e recobrir ela É, aí fica show Cadê a Zag aqui? Cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz Foi ter subido esse servidor, cara Tá bem mais divertido, bem mais gostoso, assim Coisa nova, né? Coisa nova É, mas tem gente que não tá me gostando muito, não É, mas 39 pisos 39 pila, cara 39 pila é dinheiro de cachaça É dinheiro de pinga É, dinheiro de cachaça Bom, nós temos que jogar ali Você viu que agora tá dando pra usar os itens em cima do bicho, né? Ui, ui, um golem Ui, ui, ui Ui, ui Os itens que não tem Uou, me ajuda aqui, me ajuda aqui Cai fora deles Não tô conseguindo Arrasta ele pra longe Eu não tô conseguindo É, caiu a estamina aqui Ele não morre Ah, mano Não, eu tô afastando ele Já tô saindo Não, mas tá indo pra base ele Não, ele tá indo pra base? Tá, eu tô levando ele pra longe Ah, tá Puta, ele deu uma pedrada nas minhas costelas aqui Que que eu acho quebrou uns dois ossos Pô, nós tem que afastar ele daí, hein? Você conseguiu? Tô afastando Nossa, cara, puta Ele deu uma caceta Ele do nada formou Só que a pedra não tava amarelinha igual a outra Então, agora tá mais camuflada a pedra Ô, louco Aí não vira, cara Gente, a gente tem que ir atrás de enxofre Que ele só é tomável com enxofre Ah, eu sei onde é que tem Não, mas a gente precisa de RPG Eu sei onde é que tem o enxofre O que aconteceu? Tem nada liberado aqui pra mim Aqui da... Ah, você não liberou as coisas? Tem tudo liberado Ah, eu acho que... Tem que tá aqui com a águia? Tem águia de inimigo aí? Não, nossa A madeira coloca lá dentro, né? Coloca lá O ruim agora é pegar palha Palha pegam com o quê? Tá tudo Esse camelo aí Ih, a fabricante tá bugada Tá bugado Por quê? A mim tá aparecendo as pastas Eu tô precisando de obsidian Onde tem aqui? Obsidian na... Ah, você faz um negócio aqui Ah, tá Eu fui enganado Eu achei que eu tinha fazido um personagem pra cá Isso, pô Que zerado Não tem nada Tem obsidian aqui nessa... Não, não dá zero pra ele Ó, madeira eu coloquei no primeiro baú aqui Eu vou colocar aqui Pronto Aí vocês veem A gente sabe o que tem A briguiana A briguiana tem na... Não, nos pé das montanhas Isso Ó, tem uns escorpião aqui em cima Vocês tem? Escorpião é pra arrex, né? É pra arrex, né? É pra arrex É pra arrex É pra arrex É pra arrex Ô, cocô hein, cocô hein A águia tá cagando Tá tranquilo Vou pegar a merda aqui da águia Aquilo não, é... Estego Estego Tribo de Z do Game Acho que ele queria fazer Z do Game, né? É, Z do Game, né? Acabou saindo Cadê o bichinho da... Pra pegar a palha Tá no cercadinho de Spike Ah, tá Deixa eu ver aqui Fazer um barquinho aqui Olha Boladão aqui Tá fazendo aqui a casa aqui Segurando ainda o... O besourinho ali E dando uma encoxada no besourinho ainda Ui Galera, é o seguinte Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aquele likezinho barato Aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu Metragame com mais um vídeo pra vocês E é nóis E eu acelerando aqui É pra fazer uma...